Obrigado, Bispo. Tem muita gente dizendo aqui no meu Instagram que eu falei que o Justin Bieber assediou mulheres. Eu não disse, gente, que o Justin Bieber. É sobre a polêmica do Biel. Eu não disse que o Justin Bieber assediou mulheres. Eu disse pro Biel não seguir a linha do Justin de só se meter em polêmica. Que o Justin é uma polêmica atrás da outra, mas não que ele tenha assediado uma mulher. O MC Biel fez essa música polêmica. Nós vamos falar no quadro da Venenosa hoje. E ainda, o ex-casal. Quem será o ex-casal de famosos que se recusou a tirar foto? Tá aí o casal. Quem será? É. Pediram pros dois tirarem foto. Aí, não, com ela eu não tiro. Com ele eu não tiro. Mala confusão. E ainda, quem é a bebezinha no colo da vovó? Como que eu vou saber quem é essa bebezinha? É famosa? É famosa? É famosa, é famosa. Mas é atriz? Tentou ser, mas não deu certo. A Cláudia tá dizendo que o olhinho não muda nada. Que o olhinho até hoje é o mesmo. A Cláudia tem uma teoria que a criança cresce em torno do olho. Ah, fam. Muito bem. Duas e nove, o melhor momento da sua tarde. Comandado pelo Gotino, pela Fábio La Raipert, pelo Lombardi. O que que é? Hoje tá terrível. Vamos rezar pra que tudo aconteça bem até o fim desse quadro. Que a bomba tá vindo. Roda a vinheta! E aí, vai, vai, comemora. Vai, pesado. Nossa, pesado. Uh, caçou. Feita-feira, feita-feira. Que isso? Para, Zé Ludo. É que sim, tira a mão. Não faça isso. Meu celular. Bora com isso. Vai, Lobi. Que elegante. Hoje é dia de fofoca. Hoje é dia de fofoca, bebê. Muito bem. Fabiola Raipert vai revelar quem é o diretor de cinema mais rico do mundo, que é brasileiro. Lombardi. Tô vendo aqui que vai falar. É, mas não foi pro trabalho dele que ele ficou rico, não. Não, isso daqui você não vai falar da Anitta, não. Não vai falar da Anitta hoje. Vou falar disso. Não, se você falar mal da Anitta, que é minha amiga, eu saio dessa bancada. Ah, então pode sair, porque ela vai falar, viu? Eu não tô enxergando o Lombardi com esse guarda-sol. Então vai embora daqui. A Anitta. Ó, guarda-sol, você vem trabalhar. Cadê a Judite? Ah, acho que ela foi... Foi no banheiro. Foi ao banheiro. Ela tava apertada? Ela foi ao banheiro, que ela... Vai lá, Fabiola. Fala o primeiro. Vai, Fabiola. Por quê? Vai, vai, primeiro assunto. Eu? É. Espera aí. Cláudia Leite e Sandy... Eu não enxergo. Eu não sou as únicas cantoras... Ai, caçarola. Para com isso. Só para descontar o que você fez no intervalo. Tronto. Agora sim vamos começar. Agora eu já me vinguei. Sobe a música do povo! Cláudia Leite e Sandy não são as únicas cantoras que estão em promoção, né, Fabiola? Quem é a famosa que entrou para a lista e também baixou o cachê? Então, Paula Fernandes. Paula Fernandes, segundo lá o Jornal Extra, olha o seguinte. Entre os dias 30 deste mês e 18 de setembro, apenas nove apresentações foram marcadas e uma delas vai ser lá no interior de Goiás e o ingresso não ultrapassa 40 reais. Só que é o seguinte, ó. Recentemente, três shows dela foram cancelados por falta de público, da Paula Fernandes. E o cachê despencou de 250 mil para 120 mil. Continua bom 120 mil, né? Pô, 120 mil é um dinheiro. É um ótimo dinheiro. Mas, segundo os contratantes, pode estar na antipatia da Paula Fernandes o motivo aí desses... Ela não é simpática mesmo, quando fala. Não, não é não. Eu encontrei ela no Teleton lá, dividir palco, ela achou ela tão simpática. Ah, mas com você ela foi, né? Ela vai receber isso. Ó. Ó que apareceu! É, Judite! A qual era mais amada do Brasil? Ó o que que saiu lá no jornal. Ela não recebe os prefeitos da cidade, segundo os contratantes. Ela tem mania de não receber os prefeitos da cidade, não quer tirar foto, parece que tá sempre de má vontade. Eu acho ótimo ela não receber os prefeitos da cidade. Os caras querem se aproveitar porque tá na campanha política. Ah, vai prefeito, vai cuidar da cidade, pô. Quer fazer foto lá da Paula Fernandes? Que isso que... Para com isso, né? De nada. Tá nervoso, hein? Tá nervoso? Você não toma uma aguinha. Toma aqui um chazinho, toma um chazinho aqui. Não, o seu chá é chá de Lozna. São as prefeitos... Lozna? Lozna? Que demora! Lozna? Nunca ouvi falar. E Beto Sangerão baixou o cachê, mas também reclamou da crise, não é, Fá? Então... Ela tá com dificuldade de ver o cachorro? Fá. Tu falou o seguinte, que ela lançou o nome dela. Chamou de Fá. Fá. Fá, né, Lu? Fá, Fá. Fá, Fá. Ô, Lu. Lu. Fá, Fá. Então, ela lançou o DVD dela ontem aqui em São Paulo, teve entrevista coletiva, né? E ela falou que as coisas não estão fáceis mesmo. Não é o que ela disse, a crise é uma realidade, ninguém vai abrir mão de educação, alimentação pra ter entretenimento. Mas acho que é preciso usar a criatividade, fazer parcerias, parcerias, e aceitar que nem sempre o show estará lotado. Tudo bem. É dar um passo atrás pra dar dois à frente. E fica imaginando, se a Ivete Sangalo não está fácil, imagina pra genérica dela, a Claudia Leite. Posso falar? Posso falar? Sou fã da Ivete Sangalo. Primeiro, é uma mulher com uma história exemplar. Tem voz, né? Canta bem. Tem voz, canta de verdade. Ivete, a única sugestão como fã que eu dou pra você, muda um pouco o repertório, porque o povo reclama, isso é uma reclamação das pessoas e eu sou uma crítica construtiva. As pessoas dizem, não aguento mais o show porque ela levantou poeira, é carro velho. É verdade. Ela podia mudar, mas com esse vozeão que ela tem, ela pode cantar o que ela quiser. E ela nem precisa mais cantar, só o repertório, qualquer música que ela... Canta forró também. A Claudia Leite não tem a voz que ela tem. Tem sim, Fabiola. Não tem, não. Canta tão bem quanto a Ivete. Olha, eu tô tão preocupado que eu não vou nem jantar com essa história da Ivete Sangalo hoje. Ah, não, não. Você tá com pedra. Nossa senhora, olha. Vai lá, vai lá com o teu tio, vai com o teu tio. Seu tio tá na Europa. Vai com o teu tio. É o pai dele que tá na Europa. Vai com o teu tio, vai com o teu tio. Vai com o teu tio. A Paula Fernandes tá reduzindo o cachê e ela já arranjou um plano B, Fabiola. Tá fazendo o bico... Não, não é possível. A Paula Fernandes, motorista, tipo... Vende pipoca, saiu. Não, não tá vendendo pipoca, não. Vendendo pipoca... Não. Dirigindo o carro do Uber? A Paula Fernandes tá dando carona agora. É mesmo. Ah, então eu quero... Vou ligar, me dá o telefone que eu quero pegar o Uber dela, cara. Vai liga e comprava, tipo, Luiz Car? Não, eu não. Eu quero o Uber da Paula Fernandes, né? Olha só. Que ela tem. Mas o Uber dela é aquele Lux, é caro. Ó, cintura fina, ela tem cintura fina. Olha só, a Paula Fernandes deu carona pra Marina Rui Barbosa, lá em Belo Horizonte, que a Marina foi fazer um evento lá. E ó, a Marina postou essa foto aí da Paula Fernandes dirigindo, ela colocou, olha quem vim me buscar aqui em Belo Horizonte, tava com saudade. Será que ela cobrou da Marina? Ah, para de ser maldosa. Como eu... Para de ser maldosa, Fabiola. Eu nunca vi as duas juntas, gente. Não pode uma amiga dar carona pra outra? Ah, uma carolinha básica. Imagina, gente, se a Paula Fernandes aparece pra te dar carona? Não, tô nessa. É engano. Você vai cobrar? É engano, viu? Eu pago. Você paga, você vai cobrar? Para a corrida eu pago, 40 reais, 30 reais. Não, eu pago não, eu convido pra jantar. Queria ver se fosse o Zezão. É, a última que você convidou foi lá na Imigrante. Se fleteu no mar furada. Frango assado. Se fleteu no mar furada. Imigrante, tô frango assado. Tranquilo. Onde vocês foram? Frango com polenta. É bom. Qual o problema? Quem era? Nenhum. Paula Fernandes. Isso é conversa dele, sério. Não vai atrás dele, né? Porque os caras... E a Simone levou a família pra uma noitada de comilança. Tava tudo liberado, batata frita, refrigerante, é noite fast food? É, ela falou assim, hoje não tem dieta. Tava ela, o marido, os quatro filhos, olha lá, ó. Todo mundo ali, ó. Família bonita. É, bonita. Eles estavam nos shoppings. Num shopping em São Paulo. Olha... Ai, Judite, daí que ela tem um monte de filho. Deixa ela. Deixa ela, a filha é dela. A Judite, nossa, quantos filhos, deixa ela. Qual o problema, pô? O filho é dela, né? Ela pode convidar a família pra jantar? Foi lá. A Judite que tá falando disso. Eu adoro a Simone. Eu adoro a Simone. Ah, lá. Legal. Ela publicou a foto e tava no shopping com as crianças. Tá sarada a Simone. Tá sarada. Ela trabalhando bastante. Ó, bonitona a Simone. Arrebentou no Power Couple. Fabiola, a Anitta. Para com... Desde a minha época, vocês botam essa coisa da Anitta. Dois anos já. Tem a outra. Tem a outra. A outra que é mais sensual. Essa aí é sensual. Mais sensual? Vamos viajar sensual. Faz academia comigo, viu? É óbvio. Ah, é? É. Pra ela dar resultado, pra mim... Anitta faz academia com ele. Olha, Anitta lançou o clipe novo que fez com o cantor colombiano Maluma e disse que ficou com vergonha de contracenar com ele. Por que ela ficou tímida? Ah, porque ela é tímida mesmo. Ela não é de sensualizar em cima do palco. É um chabafo. É um clipe que ela gravou com ele. Os dois já tiveram uma fera, inclusive. Ele é famosíssimo, esse Maluma, hein? Famosíssimo na América Latina toda. Ah, eu nunca ouvi falar. Cara, tem mais de 10 milhões de filmagens. É famosíssimo. Nunca ouvi falando, cara. Ó, então eles gravaram um clipe. Avião particular, ô Lombardi. Que avião particular? Fica alugando táxi aéreo. Aí me fala que ele é igual particular. O cara é igual àquela Calua. Você é recalcado, seu Lombardi. Não é Maluma, é Calua. É uma bebida que tem o cara. O que é Caluma? Maluma o nome dele. Maluma. Então, aí eles gravaram um clipe, né? E rolou muita coisa sensual no palco. Cenas quentes e rolou beijo. E ela deu uma entrevista dizendo assim que ficou um pouquinho de vergonha de beijar a gente. Ó, o cara, claro. O cara tinha acabado de comer uma sopa de cebola. Fui beijar o cara. E dava um bafo de alho, né? Você quer o quê, pô? Você sabe por que ele chama Maluma? Por quê? O pai pensava que ele ia ser uma mulher. Porque a mulher fez segredo da gravidez. É verdade. Fez segredo da gravidez. Chegou e falou pra ela assim. Ele vai chamar o bebê, amor. O pai falou assim. Maluma. Não, senhoras e senhores. O pai vai chamar Maluma. Você vai ter um filho no aparecimento da luna. La luna. Maluna. Maluna. Malo. Perro malo. Gente, que engraveu. Olha, eu vou falar. Se a programação puder tirar o programa já do ar, eu agradeço. Perro malo. Porque não tem as situações psiquiatras. Que é o outro filho. Não é psiqui. Que psiqui. Nós lamentamos. Gente. O tarja preta devia ser farinha dentro. Porque não é possível. Cadê aquele negócio que eu vou bater aqui? Não vai bater em nada aqui. Não, não. Não pega o pego não, senhor. Não pega? Você fala que eu não pego, eu pego. O que é isso? Não, cara. Olha aí, ó. Ai, tá bom. Cara, é isso. Sabe quantas mesas tem essa de reserva aqui? Nenhuma. Ó, ele lascou um pedacinho aqui, ó. Quanto tempo demorou pra ver um cenário novo dele? Ó, demorou. O canário prometeu em dois anos. Ele rachou o cenário, ó. Aqui tem café no bule. Para aí. Olha aí. Mariah Carey, que tá de casamento marcado com um bilionário e não tá de olho na fortuna dele. Pelo menos é o que ela diz. Ela vai assinar um com um acordo pré-nupcial. Quem tem os detalhes diretos dos Estados Unidos é a... Tina Roma. Boa tarde pra vocês. E hoje a gente vai falar da Mariah Carey, que tá preparando uma super festa pro casamento dela com o bilionário australiano James Packer. Numa entrevista a uma revista americana, a cantora afirmou que vai fazer um grande acordo pré-nupcial. A Mariah disse que já tem a sua vida feita e quer proteger o grande império do noivo, que tem uma fortuna avaliada em cerca de 13 bilhões de reais. Bom, experiência nesse assunto ela já tem, né? A Mariah Carey já foi casada duas vezes. Agora, o que muitos querem saber por aqui é... De quem partiu a ideia... Ela não quer o dinheiro dele, é amor. Ai! Que caçuta aqui! Que coisa vocês! Cadê? Vou jogar longe esse negócio. É sério isso daí? Você viu que eu quase falei um palavrão? Mostra ele jogando o pauzinho pra trás. Não, para, não mostra. Não, mostra, mostra, mostra. Mostra ele jogando o pauzinho pra trás, por favor, por favor. Dois contra um, mostra, três contra um, mostra. Bate jogando o pauzinho pra trás. Olha a moral que você tem. Olha lá, olha lá. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Já me chamou. Olha, vocês são bobos. Como vocês dão risada de coisa... A gente é bobo mesmo. Sabe? Eu já falei que eu prefiro aula de... Tricô. É, então. A gente para de me descapitado, eu tô com a remédia. Eu sei fazer tricô. Acrescente e fubá o feijão. O que é que é o negócio? Acrescente o quê? Fubá o feijão. Fubá o feijão. Para, tio! Calde! Nossa graça! Chato! Sabe aquele tio chato da mesa? Tio chato? Você não tinha um tio chato na mesa, né? Eu tô precisando da risada. Tadinho, ele precisa rir. Deixa ele rir. Olha pra calça que eu falo. Mostra, mostra. Mostra pro pessoal de casa que linda que você tá. Ai, gente, eu me estivizuando porque eu vim de shorts, ó. E daí? Ela vai lá, você não mostrou nada, cara. Mostra direito lá. Olha lá. Eu vim de shorts, e daí? Não acredite na Marie Claire, você tá na moda. Eu não gosto de moda. Olha, o que é retratação do telefone? O quê? É quando ele liga pra sessões. Ah, é o seguinte, gente. Na semana passada, a morte, ela falou que tava divulgando o telefone. A gente falou que tava divulgando o telefone do Lombardi e do Gotino. Só que, é brincadeira, isso aqui não é telefone, tá? Isso não era o telefone do Gotino, não era o telefone do Lombardi, até porque o Lombardi não tem celular, por incrível que pareça, ele ainda fala pelo pager. Então, por favor. Pelo bip. É bip. O uso bip. É isso, Cláudia? Então, tá aqui, ó. Então, não é nada. Esqueça isso aqui, que é uma brincadeira de mau gosto dela. A esposa do Lombardi ficou brava, a esposa do Gotino ficou brava, que divulgaram. Então, não é, Judite? É verdade. Não, pode divulgar o telefone. Foi você que divulgou. Ah, fui eu. Foi. Tchau, vai lá com o seu tio. Dá beijinho no Lombardi. Vai com o tio Bate. O tio Bate é novidade, vai lá. Dá beijinho no Lombardi. O tio Bate é novidade. A Alcione quer fazer uma peça num quartel. Que história é essa? É o seguinte, Alcione, tem um sobrinho dela, do Maranhão. Não parece? Parece? Tem um sobrinho da Alcione, do Maranhão, que está lá no Rio de Janeiro, para trabalhar. Ele é policial para trabalhar na Olimpíada. Olha lá, ela publicou foto com o sobrinho. E aí, ela foi lá no quartel visitar o sobrinho. E agora ela quer fazer show. Ela se ofereceu para fazer show lá para os policiais. Olha que legal. O pessoal vai ter show da Marrom lá. É para Alcione? Eu vou falar com ela. Pode ligar para Alcione. Mas não vai ligar e cobrar para Alcione. Não, eu vou ligar e cobrar que ela tem mais dinheiro do que eu. É chato. É porque ela está no Maranhão. Por favor, cara, vai. Ela está no Rio. O DVD é caro. Está no Maranhão, com o sobrinho. Forma chamada a cobrar. Para aceitá-la, continua na dia após a identificar. Não vai cobrar, não vai cobrar. Toda vez essas pessoas, eu morro de vergonha. Renato Lombardi, de São Paulo, do Balanço Geral. E daí? Alcione? Tudo bem? Você quer fazer show para o Exército? E para o Exército da Salvação, você não vai fazer nenhum show? Forças Armadas também? Guarda Civil? Está, Leandora. Meu sino municipal, guarda metropolitana? Ah, está bom, Alcione. Quanto você vai cobrar? Sim, não. Nada? Sério? A Judite está falando que você quer fazer parte da... Não, né? Ué, mas ninguém quer ao show. Você está elegante, viu, Alcione? A Fabiola falou que você está mais fofinha. Eu falei? Não falou nada, não. Você está uma maravilha. Parabéns para você. E olha, faça de graça mesmo, porque as Forças Armadas merecem. As Guardas Civis merecem. A Polícia Civil e Militar merecem. Merecem. Tudo de graça. E ela tem uma vozeirão maravilhosa. Romulo Neto pode ter virado a página de Cleo Pires. Fabiola, ele foi visto na praia acompanhado de uma morena misteriosa. Foi, uma gatona misteriosa. Estava lá no quiosque tomando uma cerveja. Eu quero foto. Trabalhamos com foto. Tem foto? Olha lá. Estava lá. E olha, o Romulo Neto é o ex da Cleo Pires. Como você falou. E já é a terceira mulher que ele está. Já está na terceira. Castarola. Depois que eles se separaram. E a Cleo Pires continua dando entrevista falando dele. Ah, coitado. É só porque apareceu do lado de uma mulher namora? Estão juntos. Por quê? Estão juntos. O clima de romance. O cara deve ser... Deve ter chocolate nele. Ele é bonito, né? Ele só pega a mulher bonita, cara. Ele é um cara bonito, né? Mas ele foi visto entrando no prédio com ela. A Cláudia está dizendo. Ué, não pode ter ido tomar uma água? Ah, foi. Ah, um cafezinho. Ele foi tomar um cafezinho. Não, não. Sabe o que ele foi fazer? Foi usar o banheiro da mulher que ele estava apertado. Ah, pode ser. Pode ser. Pode ser. É isso aí. Cláudia. Cláudia, você está terrível. O que ela falou? Não posso falar. Se eu ficar repetindo aqui tudo o que ela fala... Ai, que bonitinho esse negócio que você usa, né? Lá em Bogotá ela vai mandar trabalhar. O que é essa coisinha que você usa? Isso aqui é o ponto eletrônico. Não, mas o teu veio com uma cordinha, né? Ah, é... Sabe aquele lenço de paletó? Eu ponho para secar aqui. Ah, entendi. Bomba no mundo das celebridades internacionais. Depois de acusar o noivo de agressão e terminar o relacionamento, Lindsay Lohan disse que está grávida. E o pai dela confirma, Fabiola? O pai dela confirmou e disse ainda que ela mandou uma mensagem de texto dizendo assim... Pai, estou grávida. Esse noivo dela aí foi aquela que... Ai, gente, me dá um tapa nas costas. Porque eu estou gaguejando. Bom, Marcos. Ela falou brincando. Pediu um tapa nas costas. Quando a gente gagueja, me dá um tapa para a pessoa. Cedeu mesmo. Cedeu com arrebentamento. Não precisa ser tão forte assim. Ó, esse noivo é aquela aqui. Aquele noivo que teve uma briga aí que os vizinhos ouviram um barraco. Até fizeram uma gravação. Ela gritando na janela. Ele quer me matar. Na hora da briga ali, da discussão. Eles estavam brigando porque ele foi para a balada sem ela. Eu queria ver se fosse a Leona Piovani brigando com o Pedro. Desculpa, porque ele vai para a balada sozinho. Ô, Fabiola. O seu cabelo está caindo todo para frente. Pega um espreito de cabelo ali, por favor. Porque a Judite está... A Judite está... Johnny, pega um espreito de cabelo para o Lombardi arrumar o cabelo dela, por favor. Marcelo Adnet deu uma coletiva. A Judite. Pega lá, pega lá. O espreito está ali. Está lá atrás. Tem um espreito. É bem discreto. Debaixo da minha bancada. Ai, precisamos zoar. Marcelo Adnet deu uma coletiva para falar do novo trabalho. E ele comentou sobre a suposta traição com o estilista? Não, não. Ele foi super blindado. Um monte de assessor em volta. Não podia chegar perto dele. Não podia perguntar nada sobre esse assunto. E... Ele ter sido fotografado com outra, né? E não queriam também que perguntassem sobre o lance da imagem dele estar arranhada. Tanto que ele teve que bloquear a rede social dele, de tanto que ele estava sendo xingado. Então não podia falar do assunto. Foi proibido. Você está com a Dani ou não? Espera aí, espera aí. Está com a Dani ou não? Eles estão... Não é que está caindo o cabelo? Espera aí. Vamos arrumar. Não, é aqui. É pela frente aqui, Lombardo. Não, para. Você está jogando em mim, Lombardo. É aqui na frente. Claudio, não deixa. Espera aí, espera aí. Joelma. Joelma. Está aqui, está aqui, está aqui. Empresta aí. Não dá. Empresta aí. Empresta aí. Empresta aí. Empresta aqui. Empresta. Eu adoro esse cheiro? Não é porque ele fez isso no camarim outro dia comigo? Ele acha que eu não estou me vingando de cada um. Caçarola. Fabiola, o Cristiano Ronaldo não gosta que tirem selfie com ele? Tem uma de Justin Bieber e ele empurrou uma fã? Empurrou. Olha, tem até um vídeo disso daí. Tem até um vídeo disso daí. Só um minutinho. O quê? Está tudo bem? Vou parar de rir. Meu cabelo ficou duro do negócio que você passou. Está duro? Deixa, deixa assim mesmo. Então, tem um vídeo que ele estava lá em Beverly Hills. Onde? Beverly Hills. Em Los Angeles, um bairro de gente rica. Isso. Aí ele estava passando. Aí o fã humildemente pediu. Pode chamar uma selfie com você? Uma foto com você? Não deixou. Empurrou a pessoa assim. Tem até um vídeo. Tem um vídeo? Tem. Mostra ou não mostra? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele está exagerando. Easy. Luciano, a foto, please. A picture, please. Easy. A picture, please. Olha. Olha. Olha o segurança de volta. Nossa. Nossa. Não, foi. Foi não, não, não. Ele foi muito mal educado. Foi muito mal educado. De novo, de novo. Olha aí. Ah, não tem assim. Easy. Ele está tomando muito beta caroteno. Você viu que ele está? Ele está laranja, né? Ele está comendo muita cenoura, a Cláudia está dizendo. Porque não é possível. Como está moreno? Olha, ele furrou, sabe? O que custava dele? Aí você viu que o cara guardou o celular todo sem graça no bolso? Olha, tratar fã dessa maneira não pode. Eu não gostei. É isso. Não me enxas do saco. Tem um portinho ali atrás dele também, né? É o segurança. O segurança também. Nem o segurança achou que seria uma ameaça a ele e o Cristiano. Tanto que o segurança nem fez nada na hora. É verdade. Ô, Fabíola, o diretor de cinema mais rico do mundo é um brasileiro? Quem é ele? Lombardi! Não, é o... É o Walter Salles. É o Walter Salles. Mas é o seguinte. Ele era... O pai dele era dono de um banco. Tudo isso aí não. Walter Moreira Salles. O banco Moreira Salles. E também deixou de herança para o filho uma metalúrgica. Então, a fortuna dele está estimada em 5 bilhões de dólares. Mais ou menos uns 16 e 800 milhões de reais. E é isso aí. E vocês vão colocar aí e daí. O cara tem dinheiro, sempre fez cinema e o irmão dele também faz o documentário. É, é isso aí. Posso mostrar aquele desenho? Você fica desenhando umas coisas, Fabíola? Eu, né? Ó, que... Que isso! Foi ele! Que que é isso! Fabíola, a BBC de Londres, uma das TVs mais importantes do mundo, entrevistou a Mulher Maçã. Ai, gente, a Mulher Maçã. Não está famosa no mundo todo? A Mulher Maçã, né? É, aquela tatuagem que ela fez, né? Será que pensaram que ela era dona da Apple? Então... Não, não. É porque o Steve Jobs, antes de manhã, ele se inspirou nela, né? Para pôr o símbolo da Apple. Não, é uma brincadeira, sim. Ela fez... Um dia ela fez uma homenagem a ele, né? Ao criador da Apple. E colocou uma maçãzinha. Fez uma tatuagem. E aí agora ela foi entre... Ela mesma está divulgando que foi entrevistada pela BBC. Porque eles ficaram curiosos em conhecer a tatuagem que ela fez no braço. Não dá! E aí ela foi... Disse assim na entrevista que senti muita falta dele. O Steve Jobs? Que ele vai estar sempre no coração dela. Ela conheceu o Steve Jobs. Ela sabe quem é o Steve Jobs. Ela faz a íntima com ele. O Steve Jobs de onde? Ela falou lá de Jacarepaguá. Olha, você vai acessando o r7.com barra Fabiola. O canal do YouTube também da Fabiola. E o meu Instagram, arroba Luiz Bart, tem uma mensagem aqui para o Lombardi. Uma mensagem querida. Música de romance, por favor. De amor. Lombardi. Todas as tardes, nesse horário, quando eu vejo você com o Gotina e com a Fabiola. Já veio com essa história já. Mostra o rostinho dele, por favor. Meu coração bate mais forte. O seu bigode, quando se mexe para baixo, é atiça. Fico louca por você, Lombardi. Meludão. Assinado. É, ele vai falar. Paulão. Fábio Nóbrega. Tinha certeza. Está lá com o Jorjão Nóbrega. Está lá com o Jorjão. O Lattino ganhou o processo que a mãe de um dos filhos dele movia por falta de pagamento de pensão. Ela foi condenada? Então, foi condenada. Ela vai ter que prestar serviços comunitários lá no Rio de Janeiro. Porque é o seguinte, olha o que ela falou em uma rede social. Ele realmente estava devendo, né? Alguns meses de pensão foi lá, resolveu. Mas o processo foi por injúria calúnia e difamação, porque ela falou assim em uma rede social, publicamente, falando dele, vira homem e vai aprender a ser pai. E não fica bancando o pobre coitado. Ele me pediu para abortar os cinco meses de gestação. Ele é um assassino. E aí ele processou e ganhou. Porque o problema de pensão não está certo, tem que pagar, resolve. E é a única coisa que dá cadeia direto. Ele foi xingado, né? Aqui, vamos mandar uns beijinhos e uns abraços especiais aqui, tá? Já, já. Olha, mandar um beijo para a Rosana Bezerra, para a Cidinha Rodrigues e o marido dela, Paulo. Para o pessoal todo lá da Casa Luz da Vila Guilherme. É nada. Que no próximo sábado vai promover o workshop a respeito de gratidão. Gratidão é muito importante, viu? Gratidão, grande abraço para o Euclides Rezo e para a Bahia Tereza. Caçarola. Abraço também para o Almanço do Vale. O Almanço do Vale. O Almanço do Vale está dormindo lá na Europa. Ronaldo Pantera Lopes, Zaqueu Sofia e a Cátia Azevedo. Para não, meu irmão. O que é? Virou o Faustão aqui? Porque a gente manja, banda beijo todo mundo. Olha aí, galera. Vem aí agora. Beijo para todo mundo. Fabiola, olha aí, bicho. Vem, Patrícia, olha aí, galera. Se liga na vovó que é. Quem passou na frente das pessoas? Tem atriz furando fila no bar de... Tem, faz tempo. Tem, tem. Olha só. Sabe a Letícia Birkauwer? Nunca ouvi falar. Você sabe a Gocha? Nunca ouvi falar. Quem? Gocha. 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 Quem é Gocha? Gotino? Não é o Gotino. É uma Gocha de chocolate. Gocha de orvá. A Letícia Birkauwer, a loira bonita? É, ela é modelo, a atriz. Ah, é? Mais conhecidinha. Nunca ouvi falar. Então, essa daí, olha que bonita, Lombi. Ah, que linda. E aí... Ela é linda, hein? Ela é modelo, né? Ela e a... Escreve aquela novela celebridade, não foi? Foi, foi. Ela é bonita. Agora, e ela até que ela vai bem como atriz, viu? Não deixa a desejar. Aí... Milagre você elogiar alguém. Elogia? Ó, por isso que pôs aleluia aí, ó. Sabe a L e a Gocha? Quem é a Gocha? Eu não sei, saiu lá do Jornal do Rio. Eu tô comentando aqui, eu tô contando pra vocês. Ela e a Gocha Furarofila, de autógrafos do livro do Aguinaldo Silva. Ah, é isso? Ela é mais conhecida. Vocês... Olha lá, a Gocha. Quem é o cantor? A Gocha é feinha, hein? Ai, não. Vem cá. Eu acabei de inventar. Como é que tá a situação aí, Fraud? A Gocha é feinha, hein? Gocha. 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 Então, ó, tem um novo bordão pra você. O quê? Todo mundo tenta e inventa, mas só Fabiola Raiper te arrebenta. Sobe o som da Venenosa, de maior sucesso do Brasil. MCBiel. Olha, eu não quero dizer. É uma empolgação com a... Quieta, quieta. Beija, beija, beija. Dá um beijinho. Olha! Ela queria me dar uma beijinha. Era no rosto, gente. Era no rosto. Imagina, era no rosto. Caçarola. Ele que... Era no rosto. Gente, MCBiel... Quem é até tímida agora. Ah, não. Essa é polêmica das brabas. Polêmica das brabas. O MCBiel fez uma música onde na letra consta um trecho da frase que ele disse na acusação de aceto sexual que tá sendo investigada pela polícia de São Paulo. É isso aí. E quem é a bebezinha no colo da avó? É uma atriz. A Cláudia diz que o olho é igualzinho da atriz. Quem é o cantor? É a apresentadora. É a apresentadora? Ela tentou ser a atriz e não deu certo. Não. Aí ela falou... Você já gongou a carreira de atriz dela. Ué. E ainda... Cadê o casal? O casal que é bem famoso. Estão dizendo aqui, olha... Zezé e Zilu falaram e também disseram Carlos Alberto de Nóbrega e Andréa. É o Johnny. Vou contar. Pergunta pro Lombardo e ele conta. Não, não conta, não conta, senão ele acerta. A história do pedreiro que chama atenção por cantar igual ao sertanejo Leonardo. E o garotinho de sete anos que conquistou os famosos tocando bateria. São os destaques do Domingo Show do Povo. Quem é o pedreiro que tem a voz idêntica do cantor Leonardo? Não darei nada. A semelhança com o sertanejo ao cantar é tão grande que até confunde. Não aprendi a dizer adeus. De que é essa voz? É o Nardo. Quem tá cantando? Ele e o irmão formam uma dupla e sonham fazer sucesso. Quando conseguem um show, ainda tem que empurrar um carro. O final desta história será ao vivo e promete ser emocionante. Um pequeno baterista que aos sete anos já conquistou os famosos. Simone Simaria e Wesley Safadão já se renderam ao talento desse garotinho. E no palco ele terá um desafio. Você toma? Sim. A história da divertida vovó do sertão que sustenta a família fazendo bolsas. O sonho dessa mulher batalhadora é ter uma casa. É tão bom a gente ter um cantinho ali da gente. Como ela vai reagir ao ganhar a tão sonhada ajuda para mudar de vida. É neste domingo às 11 da manhã. Enquanto tava o domingo show aí, a Judite tava imitando o Leonardo. E o Gerdão. Imitando o Leonardo. Imitando o Leonardo. Canta, Leonardo. Canta. Canta, Leonardo. Canta o Leonardo aí. Cruzes. Não? Não. Tava bem melhor antes. Com a TV atualmente tem que ir pra digital, né? Pra HD. Porque no HD não ficou melhor. Não, no SD. Ó gente, o E. Ai, polêmica e bomba pesada. Obrigado pela grande audiência, hein? É bomba? O que é isso? É bomba. É bomba, Lombardi. Bomba. Vai, Lombi. Vai explodir. Fabílio, o MC Biel parece que não tá levando muito a sério a acusação de assédio. Ele fez uma música com frase que tá no inquérito. Eu vou jogar a bomba antes de falar, porque essa é brapa. Vai dançar um bailarino. Bailarino flamenco. Caiu lá no estúdio. Você viu o passo de bailarino flamenco dele? Você faz bailé? Bailarino flamenco. Não é igual o garçom do restaurante, você chama? Não, não vem garçom aqui. Tá funcionando. Vamos lá, garoto de ouro. Bom, aí o menino de ouro vai lá com o Marcelo Rezende vai ficar bravo. Me diz uma coisa, ele falou na música frases que constam no inquérito policial? Foi, foi o seguinte. Eu tive uma festa da atriz Gabi Lopes. Alguém já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar. Teve uma festa dessa menina. Vocês também só leem em gibi? Não. Eu só leio, eu adoro em gibi. Ela estava no... Aí o MC Biel estava no palco com o Nego do Borel, cantando lá, no meio da festa. Aí de repente o Biel foi, tá gostosinha, te quebro no meio. Tá gostosinha, te quebro no meio. Que foi a frase... Dita no inquérito. Dita no inquérito, que ele falou pra menina, que a jornalista deu até entrevista no Gugu falando, que foi o que mais pegou aí pra ele essa história aí, que no meio da entrevista ele falou isso pra jornalista. Então ele repetiu a frase no show. Ou seja, ele tá debochando do processo, tá debochando da polícia que tá encarando com seriedade. Tá debochando. Liga pro Biel, você tem 30 segundos pra falar com o Biel. Vou falar a cobrar, porque eu não vou pagar a ligação pra ele. Vou mostrar o vídeo já, deixa ele só falar com o Biel, porque o vídeo é... O vídeo mostra ele cantando isso. Fala aí com o Biel pra ele maneirar. Rapidinho aí, vai. Quebra essa. Biela? É Biel. Ah, não é Biela, é Biel. Biel, você vai dar jeito? Não vai quebrar ninguém mais, né? Tá chegando em paz? É em paz. Tchau, hein? Olha o vídeo aí, dá uma olhada, Lombardi. Dá uma olhada no vídeo. Olha lá. Sabrina? Sabrina, o doido. Agora, agora. Tá gostosinha, te quebra no meio. Olha o refrão. É, que foi a frase que a menina não gostou, né? Nossa, que infelicidade, gente. A frase que ele falou pra jornalista. Tô infeliz, né? Tô. E ó, dia 31 de agosto agora tem a primeira audiência. Aqui em São Paulo, entre os dois. Ele vai ser intimado nas próximas semanas. Porque isso só depois encontra ele, entendeu? Não acrescenta nada pra carreira dele. Estamos esgotados, tá? É verdade. Ah, é? Estamos esgotados. Tá atrasado, né? Parabéns, então. Estamos esgotados. A gente tá atrasado, vai. Vamos rápido. Fabiola Wesley, safadão, já se casou? Como assim, já se casou? Tem um convite, foi no casamento dele em segunda? Mas se casou no Civil. Ah, que conta. Foi segunda-feira no apartamento dele em Fortaleza. Essa notícia veio até lá na Corrônica do Léo Dias. E o nome da Tiane agora de casada é Tiane Dantas Oliveira. Olha comigo. Casou no Civil, segunda-feira sai na festa, né? Vai ter churrasquinho de gato lá, hein? Vai ter uma bela festa. Leva aí, leva aí o nome. É minha amiga Wesley. É meu amigo, adoro esse casal. Vai ter churrasquinho de gato lá. Você nunca viu Wesley Pessoa? Deixa eu falar. Leva meu lombe de bico na festa com você. Não, ele come demais. Claro, vai ter churrasquinho de gato lá. Vai ter casamento de alguém. Ah, do Roberto Munhoz. Deu o maior prejuízo. Comeu por três. Vai ter coxinha lá? Você conta pra gente se tiver coxinha? Não tem festa de rico, tem coxinha. É coxinha, tem quibe frito. Fabiola, quem é a bebezinha no colo da avó? 30 segundos. É a Angélica. O quê? Ela vai de táxi? Eu falei em um segundo. É impressionante como você quebra. É a Angélica, avô de táxi. Você falou mais rápido que se o Diogo te pedisse em casamento. Tá louca pra casar. Olha, 43, 38, a gente tá atrasado. Lógico. Quem é o ex-casal que se recusou? Liga aí pro Marcelo Caetano. Pera aí mais uns cinco minutos pra gente terminar. Porque tem... Não pode atrasar, é pra entregar o programa? Acho que não pode. Pode, mas amanhã a gente não tá aqui pra saber, né? A gente pode. Fabiola, quem é o ex-casal que se recusou a tirar foto juntos? Então, ó, eles estavam na festa do Genco e aí o sogro... Vai devagar. O sogro foi sem a namorada, porque a atual namorada não se dá com a ex dele nem com a filha. E evitaram fazer fotos juntos e eu soube que a ex tá muito brava com ele. O negócio tá feio ali, viu? É? É. Não quer dizer, pediu. Tá denso. Pode juntar pra tirarmos uma foto juntos, teu casal? Não pode. Do ex-casal não pode. Ai, caramba! Uepa! Louve, eu tô surda. Pega essa buzina, enfia no armário e não abre mais. É. Pronto. Vai falar quem é o casal ou não? É o... Calma. Como isso é apressada? É, não tem coisa. 44 e 30. 44 e 31. Ai, meu Deus. 43 e 33. Estão torcendo lá. Só eles estão torcendo pra acabar. Quem que é o casal? Fala, ó. Quem que é o casal? Eu vou tocar a buzina de novo aqui. Olha a preensão pra cá. Cavaloro. Dá uma olhada. Olha. Louco pra que você saia do ar. É, né? Quem? Você. Quem tá querendo? Quem que é o casal? É o Zezé Azilu, gente. Ah, vá. Porque, ó, recentemente eles falaram que tava tudo bem, que a família tava unida, mas, olha, não tá mais, não. Teve estresse aí, infelizmente. E a Azilu não quis tirar foto com ele. Ele não pôde levar a namorada no aniversário de, sabe de quem? Do Marcos Boaz, o marido da Vanessa Camargo. Então ficou maior climão lá nos bastidores. Muito bem. Outros detalhes no r7.com.br. Fabiola, obrigado pela grande audiência. Eu tô de volta amanhã às 6 da manhã no Balanço da Manhã e à tarde também com esses que ao lado do Gotino formam o sucesso das tardes da Record. Uma boa tarde, minha gente. Boa tarde, Fabiola. Tchau, beijão. Vamos almoçar. Tchau. 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 Tchau.